Olá, bom dia! Que as bênçãos de Deus e a sua paz estejam contigo e toda a sua família nesse dia. A meditação diária Joias Maravilhosas da Verdade de hoje, que é o dia 28 de janeiro, tem como título Negligenciando o Estudo da Palavra. O texto bíblico de Hebreus 2, 2 e 3 diz assim, Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo o castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Aqueles que têm apenas essa sabedoria precisam ver a si mesmo como tolos. A maior ignorância que agora amaldiçoa a raça humana diz respeito às reivindicações obrigatórias da lei de Deus, e essa ignorância é o resultado de negligenciar o estudo da palavra divina. É o plano determinado de Satanás ocupar e entreter a mente de tal maneira que o grande manual de Deus não seja o livro dos livros, e que o pecador não seja trazido do caminho da transgressão para o caminho da obediência. O estudante dedicado e humilde, que ora e estuda com fervor a verdade tal como é em Jesus, certamente será recompensado. Ele busca ajuda, não de ideias de escritores humanos, mas da fonte de sabedoria e conhecimento. Como consequência, sobre a orientação de inteligências sagradas, ele obtém uma compreensão clara da verdade. Na palavra de Deus, há grandes verdades dignas de intenso estudo. Será que vale a pena negligenciar essas grandes verdades fundamentais com o objetivo de especular sobre aquilo que não foi claramente revelado? A respeito de alguma doutrina teórica, é comum eu receber perguntas que não me sinto à vontade para responder. Às vezes respondo assim às pessoas que me fazem tais perguntas. Você tem a palavra. Se o Senhor quisesse que você conhecesse esse assunto, você encontraria tal conhecimento na palavra de Deus e não precisaria me perguntar. Se chegarmos ao céu, poderemos entender as questões que hoje não são tão claras. Estudemos as grandes verdades das Escrituras. Elas são suficientes para ocupar a capacidade máxima de nosso cérebro. Amém. Que o Senhor possa nos dar o desejo de buscarmos diariamente, em sua palavra, as verdades que precisamos para cada dia, para a nossa vida, para a nossa salvação. Oremos, querido Deus. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor deixou a Tua palavra escrita para nos ensinar, nos orientar. Nos ajude, Senhor, a sermos estudantes dedicados, a buscarmos diariamente as verdades que o Senhor quer que aprendemos para a nossa salvação. perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, as nossas falhas, dar-nos a Tua paz. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.